É banca de rua, rua Rodrigues dos Santos, número 500 Em frente ao 500, 40 reais, tamanho único, esse é viscolinho Esse é viscolinho Esse é viscose Vamos seguindo aqui para um mini tour aqui São 10 horas da manhã e as bancas aqui estão montadas na Rodrigues dos Santos Quanto sai o conjunto? 50 E esse daqui também é 50? Tamanho único? Tem cartãozinho daqui? Dá um cartãozinho? Essa tem cartão e eles também tem banca na Juta E colocam aqui na Rodrigues dos Santos, a maioria faz isso, viu gente? Olha as cores que tem Branco, fúcsia, bonito esses conjuntos, hein? Deixa eu vir com a minha 10 reais o fatinho? Tem depresso também nesse velho Elástico grosso Esse tá quanto? 13 13 reais? Isso Rodrigues dos Santos em frente ao 512 E o vestido? 48 48 Tudo tamanho único, né? Pipoca, tamanho único Shortinhos também? É Olha aí meninas, tem uma abertura Tecido Tecido pipoca Tecido pipoca De personagem tamanho único É viscolaicra? Algodão Essa tem contato aqui, tem cartão E aqui, a gente vai gravando nessa bagunça toda Quanto tá as pantalonas? 30 mg 30 mg Tem cartãozinho daqui? Não tem Não tem Não tem cartão É viscolinho? Não tem Olha as cores É viscolinho, amiga Olha as cores, pessoal Bonita O elástico é mais estreitinho na cintura Mas tá valendo Fica bonita Olha aqui Tá bonita Vestidos, quanto tá os vestidos? 45 É viscolinho? Isso Tamanho único? Tem cartão daqui? Já acabou o cartão? Rodrigues dos Santos em frente ao 512 Vermelho para o Natal Branco para o Ano Novo Qual a sua opção? Mas também temos mais cores aqui Não tem cartão Então eu sempre sugiro Banca de Rua Contrata uma assessoria da sua confiança Quanto tá saindo o vestidinho? Esse dá 35 Tem 5 Verde 50 Animal Print Com todas essas opções de estampas e gritos Não tem cartão, gente Quanto tá esse daqui? 40 E o vermelho? 35 35 Tudo tamanho único? Isso Biscolinho Tem cartão daqui? Tem Dá um cartãozinho pra nós Olha só o cartãozinho pra vocês Quanto tá as calças? 3 joggers por 100 reais Olhem as cores Tem tamanho? B&M Tem cartãozinho daqui? Não tem cartão também, gente Olha, tá complicado pegar cartão, hein? Mas serve como referência pra vocês Biscolinho Em frente ao 516 Na esquina É o João Teodoro Olha os cropped, gente Olha esse vestido aqui Bonitinho Quanto tá? Quanto tá saindo? 45 Tamanho único? Tem cartãozinho daqui? Dá um cartãozinho? 10 reais Cropped De Margarida, gente Olha que gracinha E tem o liso também É esse modelinho aqui, ó 10 reais 45 Vestido Já segue o contato pra vocês Tá bastante sol aqui Mas acredito que tá dando pra mim, né? Bem verão esse vestidinho Lindo, gente Tamanho único Vai vestir até um 40 42 Do lado a gente tem mais um aqui Também trabalha com vestidinho 50 reais o amarelo 50 o vermelho E 40 o curtinho É banca de rua, gente Olha as calças pantalonas ali Vamos ver Quanto tá a calça pantalona? Quanto tá a calça? 35 e 30 Tem tamanhos? Tamanho único Tamanho único? Viscolinho? Viscolinho Essa banca tem cartão É assim Algumas tem Outras não Mas serve como referência pra vocês Banca de rua Rodrigues dos Santos 10 horas da manhã Numa terça-feira E as bancas estão Montadas Aqui nós temos o shopping Total Brás Esquina com a rua João Teodoro Mais uma banca Sem contato Sem cartão Mas olha, gente 50 reais Qualquer um desses vestidos De verão Verde Lima O Poá Que é um clássico Tem o Poá No roxinho Fiquei encantada Com esses vestidos Gente 50 reais Tamanho único Vai vestir até um 40 42 Estão bem bonitos Viu? Em frente Ao shopping Total Brás Na Rodrigues dos Santos Vem que é sucesso Tá na moda Tá no Brás Vem que é sucesso Vem que é sucesso Vem que é sucesso